E meu pai Oxóssi, quero ver balancear Arre, arre, capanqueiros da Jurema, oi, Jurema Arre, arre, capanqueiros da Jurema, oi, Jurema Oxóssi, filho de Iemanjá Divindade do clã Jogum É Iboa-Lama, é Invé Que Oxum levou pro rio e nasceu Lobo-Nedé Sua natureza é da lua Na lua Oxóssi é Odé Odé, 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 Odé Rei de Queto, Caboclo da Mata, Odé, Odé Quinta-feira é seu Oxé A xoxó, feijão preto, camarão, amendoim Azul e verde suas cores Calça branca arrendada Saia curta estampada Roja e coraça prateada Na mão, Ofá, Iruque Oque, 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 Aro, Oque A Jurema é a Ávore Sagrada Oque, Aro, Oxóssi Oque, Oque Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda na banda do meu coração Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda na banda do meu coração Oxóssi, filho de Iemanja Divindade do Plã Jogum É Iboa-Lama, é Ibé E Oxum levou pro Rio e nasceu Loucum Sua natureza é da lua Na lua Oxóssi é Odé Odé, 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 odé Rediqueto, caboclo, dalmar, odé, odé Quinta-feira é seu ossé A xoxó, feijão preto, camarão, amendoim Azul e verde suas cores Calça branca arrendada Caia curta estampada Roja e coraça prateada Na mão ofá Iruquere, oque, 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 aro, oque A jurema é a árvore sagrada Oque, aro, Oxóssi, oque, oque Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda na banda do meu coração Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião Rochosse é quem manda na banda do meu coração Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Rochosse é quem manda na banda do meu coração Na Bahia é São Jorge, do Rio São Sebastião Oxóssi é quem manda na banda do meu coração Salve São Jorge Guerreiro, salve São Sebastião Salve a Cabocla Jurema, peço a sua proteção Ô Jurema, ô Jureme, ô Jurema Suas folhas caíram sereno, ô Jurema, dentro desse congá Ô Jureme, ô Jurema Suas folhas caíram sereno, ô Jurema, dentro desse congá Ô Jurema, ô Jurema, ô Jurema, ô Jurema